Olá, muito boa tarde, espero bem-vindos à sessão de breves sobre o tema inclusão. Espero que estejam a desfrutar do evento. A sessão que se inicia agora está dividida em duas partes, os primeiros 15 minutos são ocupados pelas apresentações dos nossos oradores convidados, cujos já se foram selecionados, e a segunda parte, para os segundos 15 minutos, está dedicada ao espaço de discussão para os autores poderem responder às vossas perguntas. Gostava de vos incentivar a ir escrevendo as vossas perguntas na secção de Q&A. Está no vosso ecrã do lado direito. No separador, se são, têm um separador, têm um botãozinho de Q&A e é aí que devem pôr as vossas perguntas e encorajo os participantes a irem pôndo as perguntas à medida que os oradores forem falando. No fim, também podem, no fim das apresentações, também existe uma sondagem onde podem votar na apresentação que mais gostaram. Também podem votar nas perguntas que mais gostarem e que queiram ver respondidas. Nós tentaremos ao máximo responder a todas as perguntas. Então, sem mais demora, muito bem-vindo aos nossos oradores, à Cristina, ao Luís, ao Fredilsen, ao Paulo e à Susana. Não vou fazer apresentações de cada um deles porque está disponível essa informação e por uma questão de tempo. Por isso, dou a palavra primeiro à Cristina, que depois seguirá-se ao Luís, ao Fredilsen, ao Paulo e à Susana. A vossa Cristina. Boa tarde. Obrigada, Joana. Boa tarde a todos e aos colegas de mesa, à moderadora. E, então, vamos aqui começar. Eu apresento em português, embora o slide seja em inglês, simplesmente porque é um trabalho conjunto com investigadores estrangeiros e para poder partilhar mais facilmente o que foi feito, deixei o slide em inglês. Então, vou-vos falar deste 17 Pioneers, que são, então, um grupo de instituições que foram escolhidas através do grupo de trabalho do Equity I Tech Site, que é um trabalho realizado no quadro da Associação Excite, e na qual há estas 17 instituições que estão a utilizar ferramentas desenvolvidas no grupo de trabalho. Neste caso, trabalha-se por colaboração e é uma colaboração das instituições do sul da Europa, que tem a ver com a Tão Itália, França e Portugal, Tavira também fazendo parte aqui em Portugal. Primeiramente, utilizamos a roda da inclusão. Essa roda da inclusão é para fazer um diagnóstico da inclusão, diversidade, equidade e acessibilidade na nossa instituição. Não é fácil ver aqui, mas, por exemplo, há perguntas que, a pergunta quem decide o conteúdo dos programas, eventos, atividades na sua instituição, e uma das respostas, se tivermos um nível 5, entre 0 a 10, poderia ser, convidamos representantes das comunidades locais a ajudar. Esta Inclusion Wheel, ou roda da inclusão, foi feita, nós fizemos, efetivamente, no Centro de Ciência Viva, a próxima Wheel, Inclusion, obrigada, e estão a ver aqui pontinhos, que são, então, o trabalho da equipa. Tivemos a trabalhar em conjunto e todos os pontinhos que aparecem naquela primeira roda mostram que há uns assuntos que conseguimos melhor, estamos na parte final da roda, nos pontos 10, e outros que estão muito perto do centro, quer dizer que ainda temos muito trabalho pela frente. Depois há esta segunda ferramenta, que é o Spark Tool, que tem a ver, então, com os 5 pilares da inclusão, diversidade, equidade e acessibilidade, que é a estratégia, a equipa, os conteúdos, os parceiros e, finalmente, a acessibilidade, ou o acesso. E trabalhamos aqui, neste gráfico, onde as pessoas, os colaboradores, têm que pôr se têm consciência e se estamos a não a praticar a inclusão em cada um destes aspectos. Por isso é transversal. Este projeto também, esta ferramenta, também permite, depois, fazer o último passo, o passo 3, que é um passo que nos diz o que é que nós podemos alterar no dia-a-dia, pequenos passos para avançar neste projeto da equidade, acessibilidade. E, sendo assim, nós temos, conseguimos fazer pequenos passos com um vídeo do Simão, que é um da equipa, dos conteúdos, temos o acesso, temos participação com a própria inserção mais, temos formações, temos recursos. E, obrigada, já está. Muito obrigada, Cristina, passamos a... Então, pronto, então, muito boa tarde a todos. Eu venho falar aqui deste nosso projeto, ver um bocado a continuação do que a professora Cristina Megapiz disse, venho falar-vos do projeto Não Há Simão Sem Vulcão. Este projeto inclui-se nos 5 pilares da inclusão, diversidade e equidade, e vou falar-vos do que tem sido este, que nós chamamos de um verdadeiro processo de inclusão. Então, quem é o Simão? O Simão é um colaborador nosso, que tem perto de 30 anos, é um vulcanólogo de autodidata e é um atente do Fórum Socio-Ocupacional da Associação de Saúde Mental do Algarve, conhecida como ASMAL. Nesta... dentro deste projeto, deste projeto, esta parceria que nós devolvemos com a ASMAL, indo em contra à questão da estratégia da parceria, esta colaboração iniciou por volta de 2006, maio de 2016, peço desculpa, com duas visitas regulares do Simão ao nosso centro. O Simão passou a fazer parte da equipa, ele deslocava-se ao centro, como ele disse, às terças e quintas, no período da manhã, e desenvolvia dentro do seu gosto, da vulcanologia, pequenos artigos, pequenos posts, que depois publicávamos nas nossas redes sociais. Estes artigos eram... estes pequenos artigos eram revistos pela equipa, e aproximadamente dois anos depois, em 2018, começou a dar apoio às nossas visitas guiadas, quando chegávamos à parte do vulcão e desta temática. Também dava apoio à questão de mãos na massa nas nossas atividades, quando havia atividades sobre vulcões. Em novembro de 2020, já durante esta pandemia que nos assola, surgiu um ponto que ainda não tínhamos abordado nesta verdadeira inclusão do Simão, que era a criação de conteúdo, um conteúdo que queria dar-lhe mais palavra do que ele já tinha. Ou seja, surgiu a ideia, através de um voluntário europeu nosso, o Anja, que estava ligado à parte do audiovisual, desenvolver pequenos episódios, pequenos sketches de três, quatro, cinco minutos, sobre o Simão e sobre o seu gosto. Estes pequenos vídeos, o Ángel e uma psicóloga das Mal, que segue o Simão, desenvolviam pequenas perguntas, as quais eram apresentadas, e depois o Simão falavam, com todo o gosto e com todo o prazer, sobre os vulcões e as lendas, etc. Que convido, vejam o nosso link, o YouTube do Centro Ciencia Viva do Algarve, do qual estão lá os sete episódios, que demonstram este trabalho, nesta área que temos vindo a abordar com esta direção atual, que é a inclusão. E, de facto, estamos a fazê-lo. Obrigado, Luís. Passamos, então, agora, ao Pé-Dilce. Em esta parte de cima, existe uma animação de um processo científico. O DER secundário metabolite é isolado do veneno de um marino corn snell, em que o meu país tem 10% da diversidade de espécie de espécie, em todo o mundo, e esta campanha é capaz de bloquear os receptores de espécie de espécie, proporcionando uma alternativa para as drogas que targetam os receptores de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie. E não é adictivo como os espécie de espécie de espécie de espécie. Infelizmente, a maior parte de vocês entende inglês, a língua franca da ciência. A maior parte de vocês teve algum treinamento científico e, por isso, podem entender os termos técnicos. Infelizmente, a maior parte de vocês é parte de uma minoria. A maior parte das pessoas não é cientista e nem tem treinamento científico. 80% da população mundial, representando mais de 6.500 línguas, não fala inglês. Com um número tão grande de línguas, faz todo sentido que exista uma língua comum para a ciência. Infelizmente, isso cria, embora não propositariamente, alguns problemas. As publicações científicas em língua inglesa são favorecidas em quantidade e qualidade. As publicações não inglesas são normalmente negligenciadas, levando a que informações científicas importantes que podem ajudar a reentender problemas locais sejam ignoradas. E a negligência da língua nativa não inglesa na ciência leva a que essa língua não seja equipada com o vocabulário necessário para passar informação aos falantes da língua e estes não participem na ciência. O inglês é necessário como língua da ciência, mas há formas de trazer e fazer ciência em outras línguas nativas. Principalmente as não oficiais. Com o meu projeto, pretendo contribuir para amenizar esse problema, produzindo animações científicas em crioulo de cabo de língua nativa não oficial, não ensinada na escola. A animação é uma forma eficiente de praticar e informar sobre ciência. Isso porque muitos conceitos e processos científicos são dinâmicos e nada melhor para demonstrar dinamismo do que a animação. E usando elementos culturais ou sociais locais em narração, ajuda a criar a ligação que faz as pessoas se importarem, participarem, sentirem-se motivadas e otimistas. E, acreditem ou não, a ferramenta que eu utilizo para fazer as animações é o PowerPoint. O PowerPoint é uma ferramenta de baixo custo, que já se encontra na maior parte dos computadores, é amplamente disseminado e familiar, e não pode ser fácil de modificá-los. É a minha esperança e o meu objetivo que com este projeto possam ver, entender e disseminar a informação neste slide, que, juro, não está em branco. Obrigado. Muito obrigada. Passamos então agora ao Paulo. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu sou o Paulo, trabalho no Expolap, Santo de Ciência Viva, que fica na Lagoa, na Ilha de São Miguel, nos Açúgas. E nós, como Santo de Ciência Viva, o nosso propósito é comunicar ciência e levar a ciência a todas as pessoas, independentemente da idade, do nível de formação ou de qualquer coisa. Queremos é comunicar ciência. E foi um pouco por isso que surgiu o projeto Bit a Bit, oficinas de competências digitais. Ou seja, trabalhar um pouco a tecnologia com todas as idades, com todos os grupos. O projeto é muito amplo. O que eu vos venho a falar aqui mais são de alguns grupos e de algumas atividades que fizemos de forma a trabalhar com pessoas em risco de exclusão social, com elevados níveis de pobreza, entre outros. Tentando focar em quatro grupos daqueles em que trabalhámos. Um deles foi reclusos do estabelecimento prisional de Punta Delgada. Infelizmente só foi possível fazer uma atividade com eles, devido ao surgimento da pandemia. Mas, na atividade que fizemos com eles, foi perceptível a curiosidade que essas pessoas têm, a vontade de aprender que estas pessoas têm. E, para muitos, foi a primeira vez que viram um robô, que viram uma impressora 3D, ou que viram realidade virtual. Outro dos grupos com os quais trabalhámos foram pessoas inscritas em programas de inserção socioprofissional. Que são pessoas que têm baixa formação, geralmente, e também têm muitas dificuldades a aprenderem a mexer em tecnologias. Por isso, o nosso foco com estes grupos foi uma aprendizagem a um prazo maior, com mais sessões, e fazê-las aprender a mexer no Office, no Windows, a circular na internet, mas também fazê-las em segurança. Outro dos grupos que tentámos focar foram famílias identificadas como em risco de exclusão social. Trouxemos pais, trouxemos filhos em conjunto. Algo que não é muito visto, e essas pessoas também não costumam vir muito em família aos nossos santos, mas tentámos encontrar essas pessoas e trazê-las. Outro dos grupos, e por fim, que também trabalhámos, foram alunos das escolas de freguesias identificadas como que precisam de combate à exclusão e pobreza. E trouxemos também esses alunos, arranjámos uma série de contactos conjuntos com outras instituições para trazer estes alunos ao nosso centro, mas também fomos lá às escolas e trabalhámos com eles programação, linguagem programática, que é algo que pode ser também um futuro para eles, até como profissão, ou não só, também só como diversão, também é muito importante. Acho que para este projeto foi muito importante a rede de contactos que nós criámos, como eu já referi, conjuntas com câmaras municipais, mas também com o ISSA, o Instituto da Segurança Social dos Açores, de forma a identificarmos quem são essas pessoas, como é que podemos trazê-los cá e que tipo de atividades podemos fazer com eles. E acho que saíram daqui muito mais, com a curiosidade muito mais aguçada e a saber muito mais. Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada, Paulo. Passamos a falar à Susana. Bem, boa tarde. Aqui novamente o ExpoLab, mas com um projeto um pouco diferente, que surgiu em tempo de pandemia e foi a expansão do ExpoLab à ilha de Santa Maria. Tal como a maioria dos centros de ciência viram em altura de pandemia as suas atividades a serem limitadas, a execução delas, ou porque os grupos já não visitavam o centro para a escola estar encerrada, ou não era permitida as visitas de estudo, ou não era possível fazer os eventos. Então, o ExpoLab, na sua estratégia, para além da comunicação online, começou a ir mais fora de portas, a ir às escolas e às instituições, a ir mais próxima ainda do que era habitual, junto das várias instituições. As imagens que estão a passar são algumas das atividades desenvolvidas no âmbito deste projeto. Então, já que era para trabalhar mais fora de portas, por que não o ExpoLab alargar-se a uma ilha onde não havia nem universidade, nem centros de investigação, nem centro de ciência. Só esporadicamente é que haviam atividades de divulgação de ciência nesta ilha, quando algum dos centros deslocava lá, normalmente uma vez por ano e com um grupo muito limitado de pessoas. Então, este ano avançou para Santa Maria, sem um espaço físico, mas com o desenvolvimento de atividades regulares, com a periodicidade mensal, com todas as turmas do pré-escolar e primeiro ciclo, com os outros níveis de ensino por marcação dos professores, ou acompanhamento de projetos, e também com a regularidade mensal, com idosos e instituições de apoio a adultos com dificuldades ou necessidades especiais. Em quase todas as turmas tinha incluído alunos com currículos adaptados. O projeto teve uma excelente aceitação por todos os alunos, pelos professores, e com estes grupos especiais era notória a evolução e o envolvimento, a motivação para participar nestas atividades. Normalmente poderiam ser mais problemáticos noutro tipo de aprendizagens, mas nesta, na abordagem que era feita com atividades muito práticas, era clara a motivação de todos os alunos e, em especial, estes de currículos adaptados. O projeto, como disse, está a ter uma excelente aceitação. Ao longo destes nove meses foram feitas mais de 280 sessões. e, neste momento, estamos a trabalhar na consolidação do projeto para que tenha continuidade, a consolidação das parcerias já estabelecidas, e esperamos que seja um projeto com continuidade a longo prazo. Muito obrigada. E, alguma questão, estamos a seguir. Muito obrigada. Obrigada também por terem cumprido quase sempre os limites de tempo. Acho que as mensagens foram passando. Temos uma primeira pergunta para a Cristina, da Mariana Alves, é que pergunta se os recursos que utilizaram, nomeadamente a Will e o Diagnóstico, se estão disponíveis online gratuitamente. Sim, obrigada pela pergunta. Os documentos estão disponíveis online, através de uma página que é diversity.at.eu, depois posso pôr no chat, e não só estão disponíveis, como estão em várias línguas. Estão em inglês, português, italiano, francês e alemão, as duas ferramentas. Boa. Também, agora da Vera de Novaes, também para a Cristina. Aliás, se calhar da Vera é para todos os oradores. Portanto, alargamos aqui a perspectiva de cada um de vocês. A Vera gostava de saber o que é que vocês acham de que, às vezes, para nos tornarmos mais inclusivos, temos de ser mais exclusivos, porque temos que pensar numa audiência específica e preparar conteúdos específicos para essa audiência. Qual é a vossa reação e o vosso comentário relativamente a isto, também quanto à vossa experiência? Eu não sei se posso começar, mas do meu ponto de vista, ser mais inclusivo não é ser mais exclusivos, porque a ideia, o Simão, por exemplo, o caso do Simão, ele consegue falar para toda a gente, ele consegue explicar para toda a gente a sua paixão. O facto de termos alguém com algumas deficiências na equipa, não penso que seja exclusiva, é justamente mostrar a toda a gente que se pode comunicar e que se pode partilhar uma paixão de uma forma diferente. Por isso, não diria que é exclusão ou exclusiva, é mais outra maneira de ver e todos nós podemos ter acesso a essa outra maneira de ver. Obrigada, Cristina. Luís? Algum comentário? Pronto, eu faço um bocado das minhas palavras da professora Cristina também. E pronto, eu vou desta forma já responder, eu vi que a Vera colocou outra pergunta e acho que faz um bocado de seguimento a isto, de que forma os ensinamentos que o Simão poderiam ter aplicado noutras situações. basicamente, o essencial é conseguirmos dar palavras aos outros e não sermos exclusivamente nós, os comunicadores de ciência, não é? Mas dar palavra aos outros, que não são comunicadores de ciência, e guiá-los a melhor forma de conseguirem transmitir aquilo que precisam. E aplicando aquilo que nós fizemos com o Simão, que nós pensávamos que esta exposição mediática, por assim dizer, Deu, queria ser complicado, afinal não, encorajou-o e deu-lhe mais vontade para continuar a desenvolver. E nós pensávamos que esta exposição pública ia torná-lo, não, não quero, não pode ser, não quero que seja assim, mas funcionou e funciona. Sim, eu se calhar aproveitava para fazer uma pergunta, Adelson, já vi que puseste a mão no ar, se não te importas, queria só aproveitar que estamos neste tema do Simão, queria-me perguntar, com certeza da vossa parte teve de existir alguma flexibilidade, jogo de cintura e adaptação para comunicar com o Simão, não é? Vocês capacitaram o Simão? E nesse sentido, lá está, também tiveram que todos ter uma ação concertada para capacitar o Simão. Gostava de saber como é que foi essa experiência, como é que responderam às flutuações das condições de saúde do Simão e ao mesmo tempo que competências o viram a desenvolver ao longo do tempo. É assim, a nível da preparação, nós tivemos um, quando iniciamos este processo quase mal, tivemos uma preparação quase mal, uma preparação geral, conseguimos perceber quem era o Simão, quem, portanto, que iria passar a fazer parte da equipa, mas de uma forma geral, acho que o que melhor funcionou foi a plena aceitação da equipa total do centro. Houve uma abertura, e quando eu digo uma abertura de braços abertos para recebê-los, e incluí-lo perfeitamente na nossa equipa, não houve, ah, é o Simão, temos de ter cuidado com o Simão. Não, foi simplesmente deixar o Simão ser quem é o Simão e tentar valorizar ao máximo o melhor que ele tinha, que é a paixão pelos vulcões. e pouco a pouco percebendo, como eu disse no princípio, o Simão, pronto, não se envolvia com todas as pessoas, mas depois pouco a pouco foi crescendo, foi se envolvendo com todos os elementos da equipa, depois começou-se a revelar que é um extremo brincalhão, e foi ganhando essa vontade com todos os membros da equipa, sejam os meus colegas fixos, sejam os voluntários, que nós recebemos inúmeros voluntários, tanto portugueses como estrangeiros, durante todo o ano, portanto, nós somos uma casa, e isso fez sentir a diferença no Simão. Ok. Obrigada. Passa então a palavra ao professor Wilson. Obrigado, Joana. Para responder à pergunta da Vera, eu acho que dependendo da situação, nós podemos ter, de fato, a inclusividade, a gerar exclusividade. Por exemplo, no meu caso, em que estou a produzir esse podcast, em crioulo, as pessoas que não falam crioulo ficam um bocado de fora, porque não entendem a língua. Isso, infelizmente, é uma consequência não propositada de se tentar fazer a inclusão. Como eu disse, nós temos a língua inglesa como a língua franca da ciência, e, ao tanto, todas as pessoas que não conseguem falar a língua, não conseguem entender. Portanto, é algo que sai naturalmente. Isso, pronto, não quer dizer que devemos ser desencorrajados a fazer a inclusão, quer dizer apenas que vamos ter que, sim, fazer coisas direcionadas para essas pessoas que não estão a incluir no bolo geral da comunicação da ciência. Mas, infelizmente, é uma consequência que acho que não conseguimos ultrapassar. Obrigada. Eu aproveito que estás a falar e de falar sobre a questão do crioulo, que pode ser, pronto, é um público mais específico, mas lá está, como tu bem dissestes, isso não tem que ser mal. Eu queria perguntar como é que ultrapassas a barreira de muitas das palavras que se calhar precisas de utilizar para comunicar ciência, se calhar não existem em crioulo. Como é que ultrapassas essa barreira? Depois já posso falar hoje em dia. Boa pergunta. Isso é uma das dificuldades em tentar produzir um podcast em crioulo, as animações em crioulo, a narração em crioulo, quando todas as coisas vêm em inglês e nós temos um grande distanciamento da língua inglesa. A maneira que eu faço é tentar usar analogias e não necessariamente as palavras na sua forma natural, digamos assim, porque nós mantemos o termo técnico. O fato de o crioulo não ser uma língua oficial, apesar de existir uma gramática que não usamos porque nós não aprendemos o inglês, não aprendemos, desculpa, o crioulo na escola, aprendemos o português e várias das vezes emprestamos umas, digamos, emprestar palavras do português, mas ao fim e ao cabo tem que ser fazer um esforço de relacionar os conceitos com o que as pessoas vivem no seu dia a dia para poderem interiorizar. Caso contrário, a mensagem passa ao lado. Claro. E agora, aproveitando também que estamos com o Fred Wilson e já voltamos à pergunta da Vera para os restantes oradores, pensas, é uma pergunta da Mariana Alves, o que é que achas, achas que devia, se devia investir em mais comunicação de ciência, em criou o cabo verdiano, neste caso, a partir de Portugal, qual é a tua opinião relativamente ao investimento nestas especificidades e na comunicação nas diferentes línguas? Ok. pequeno detalhe, em Cabo Verde somos 500 mil, fora somos um milhão, que é uma coisa um bocadinho ridícula, e aqui em Portugal nós temos cerca de 100 mil cabo-verdeanos. E normalmente essas pessoas que vêm para cá são pessoas que ou vêm estudar ou vêm trabalhar e com empregos como limpeza, em obras e trabalhos do gênero. Então são pessoas que quando vêm têm normalmente um mínimo de educação, a educação básica, e não se integram tão bem aqui na comunidade portuguesa. Portanto, podem até entender o português, mas podem não ter aquele conhecimento de base para entender todo o contexto. Nesse sentido, eu acho que é importante investir na comunicação de ciência, porque uma das coisas que eu mencionei na minha apresentação é que quando as pessoas aprendem através da sua própria língua, têm mais abertura para aprender, estão mais dispostas a participar e estão mais otimistas sobre a informação que recebem, enquanto que quando recebem uma língua estrangeira, normalmente há aquela resistência que não deixa a mensagem passar. Portanto, respondendo à pergunta da Mariana, definitivamente, se for possível, eu apoiaria um investimento na comunicação de ciência em crioula aqui em Portugal. Obrigado. Obrigada. Estamos quase, quase a terminar, por isso gostava de passar a palavra ao Paulo e depois já à Susana para darem a sua opinião relativamente a esta questão de que se calhar para sermos mais inclusivos temos de ser mais específicos e se calhar às vezes ser um bocadinho mais exclusivos para conseguir atingir esse objetivo. Paulo. Da perspectiva do nosso projeto do Bit a Bit parece-me que o importante a frisar desse ponto de vista é o tipo de sessão que nós fazemos com cada grupo. Ou seja, o tipo de sessão iria sempre variar do tipo de grupo que nós teríamos pela frente. Num grupo como eu tinha referido de inscritos num programa de inserção socioprofissional nós precisávamos de trabalhar a um longo prazo com mais sessões e pensando mais nas bases do que é necessário para se mexer num computador num Windows num Office talvez fazer um currículo e circular na internet também é muito importante. São ferramentas que essas pessoas podem depois utilizar nos seus trabalhos. Trabalhando com crianças a ideia é diferente a ideia é mostrar coisas novas e também do nosso ponto de vista também é muito importante trabalhar a parte da programação o pensamento e a linguagem programática porque vai ser uma realidade no futuro ser algo disseminado provavelmente nas escolas provavelmente em toda a parte todas as pessoas vão ter que saber um pouco de programação no mundo que nos espera. Pelo menos é essa a nossa perspectiva. Em uma sessão por exemplo com um grupo prisional a nossa perspectiva seria muito mais de mostrar mostrar coisas que eles não têm acesso tantas vezes pelo menos realidade virtual que é algo que eles ficaram absolutamente loucos de ter acesso a algo como isso ou impressão 3D perceberem que é possível construir coisas sem ser numa fábrica uma maquininha com um bocadinho de plástico de termoplástico consegue fazer peças e eles a darem sugestões os reclusos a darem sugestões e podia-se construir aquilo e podia-se construir aquele outro portanto a nossa perspectiva da inclusão e da exclusividade claro que cada grupo tem as suas especificidades e cada sessão para cada grupo pode ter que ter as suas especificidades só que a ideia é tudo a mesma levar a tecnologia a todas as pessoas e fazer com que tudo que saiam com alguma coisa aprendida espero ter e transmitir Obrigada Paulo Susana Quando vi esta questão saí um pouco aqui do contexto do projeto que falei e veio-me em mente um dos projetos que temos no ExpoLab com estas famílias e que levavam-nos a sessões de cinema ambiental Festival Cine Eco que normalmente só era assistido pelo público já predisposto para estes assuntos pareciam-me pronto aquele grupo muito concreto e começaram a vir estas famílias e aqui o processo de inclusão também era um processo de educação via-se que alguma destas pessoas supostamente com a maior cultura e mais abertas ao assunto tinham algum preconceito e não se sentiam tão confortáveis pela presença destas famílias ou por algum comportamento mais desajustado por não estarem habituados a este tipo de sessões mas não foram muitas as sessões que tivemos oportunidade de fazer mas depois também vimos uma evolução e uma maior apertura e ao início estas pessoas sentiam que não deviam participar não se sentiam à vontade no momento de discussão de exporem as suas ideias por autoexclusão mas aos poucos também ganharam esta confiança em participar por isso este processo de inclusão também acaba por ser um processo de educação social em que todos temos o direito de estar nos mesmos espaços cada um com as suas limitações mas haver aqui uma troca tanto de conhecimento como nesta parte mais social Muito obrigada pronto acho que conseguimos dar resposta a todas as perguntas o que é ótimo também já estamos no fim da nossa sessão quero agradecer a todos os participantes há alguns links a circular no chat para os diferentes projetos e para algumas ferramentas e terminar dizendo para além do agradecimento dizendo que se calhar a mensagem principal que fica aqui é que lá está se calhar este público em geral é uma palavra muito grande e que se calhar não existe um público em geral existem muitos públicos e que é a ação concertada de todos nós em conjunto que vai conseguindo alcançar a diversidade do público que existem uns que já estão um bocadinho mais perto da ciência e mais engaged com a ciência e outros que têm algumas reticências e algum ceticismo em se envolverem com a ciência e que precisam que a gente faça um reach out mais mais alargado e pronto fica aqui a mensagem obrigada pelas vossas contribuições e continuação de uma boa conferência de uma boa conferência e continuação de uma boa conferência